Música Vamos lá, o Ministério Público oferece denúncia contra suportes membros da organização criminosa PCC São 44 presos, 5 deles estão em um presídio de Rondônia Reportagem de Adailson Oliveira O Ministério Público apresentou na manhã desta quarta-feira a denúncia contra 44 pessoas Acusadas de fazerem parte do PCC, o primeiro comando da capital Todos já eram detentos do presídio de Rio Branco, alguns estavam no regime semiaberto As investigações começaram no mês de outubro, quando a polícia descobriu telefonemas de alguns membros aqui Com membros de São Paulo e do Mato Grosso Eles faziam o batismo, diziam quem ia fazer parte do grupo e depois arquitetavam como seriam feitos os assaltos em Rio Branco Inclusive, a maioria dos assaltos estava marcado para postos de combustíveis, como esse daqui Os bandidos simplesmente acertavam por telefone, quem fazia parte do grupo já ajeitavam Porque existiam os membros que ficavam aqui fora e eles arquitetavam tudo para que acontecesse o assalto Como a polícia estava monitorando através de interceptações telefônicas, conseguiu frustrar todos esses assaltos Chegava antes, em alguns dos casos, a polícia até conseguiu prender os membros que estavam cometendo o crime Agora o caso vai para a justiça, que vai decidir se vai aceitar ou não a denúncia do Ministério Público Que segundo os promotores que hoje gravaram a entrevista com a gente Tudo já estava, já está todo documentado com todas as informações Inclusive, numa busca e apreensão feita no presídio Foram identificados vários documentos, vários documentos enviados lá de São Paulo Onde havia o batismo, o nome da pessoa, o apelido e até rifas existiam entre eles Cinco presos, cinco desses membros que aqui do AAC faziam parte, eram os chefes do comando Foram enviados para o presídio de Porto Velho O principal deles é o Tiago da Silva Gomes, conhecido como Cabeção ou Paciência Ele era o que primeiro foi arregimentado e que depois fazia o batismo dos outros presos aqui de Rio Branco Cinco estão em Porto Velho, os outros membros que ficaram aqui em Rio Branco estão no regime disciplinar diferenciado Afostado dos outros detentos para que eles não consigam mais arregimentar outras pessoas O Ministério Público vai apresentar essa denúncia, mas tem medo que novas pessoas possam entrar no PCC Porque é um grupo muito forte fora do AAC Pelo menos por enquanto, essa célula agora, que está sendo acusada de formação de quadrilha, vai ficar detida A denúncia será enviada hoje mesmo para a Justiça e se espera que eles peguem uma pena não tão grande Mas pelo menos, por enquanto, estão afastados e não possam chamar outros presos O medo do Ministério Público, sabe o que era? É que esse grupo, se eles estivessem até agora no poder E não houvesse essa investigação que os prendesse, hoje eles estariam comandando o presídio de Rio Branco Vamos ouvir as entrevistas dos promotores? A Polícia Civil, a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria de Segurança andaram fazendo um monitoramento Através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente O trabalho que começou desde outubro do ano passado, se estendeu até fevereiro desse ano E durante esse período a Polícia Civil conseguiu obter as informações Realizou também busca e apreensão no presídio, nas celas dos envolvidos com essa organização criminosa do PCC E essas informações agora, após a conclusão do inquérito, vieram para o Ministério Público E redundou com esse oferecimento da denúncia contra 44 integrantes da célula do PCC aqui no Estado do Acre Então o trabalho da Polícia, basicamente, foi um trabalho muito bem feito Relacionado a esse monitoramento das atividades do PCC no Estado O trabalho que esteve à frente o delegado Alcindo, o delegado Carlesso, o delegado Paulo Busolim Então a gente fica muito tranquilo com a questão da prova toda que foi reunida E eu acho que o Ministério Público agora pode dar essa resposta para a sociedade No sentido de tentar desestruturar essa célula que ainda estava até em fase de formação aqui no Estado Por exemplo, o assalto do Bobes, eles foram presos em flagrante O posto de combustível do Calafate Por duas vezes a polícia montou um policiamento ostensivo e assim evitou o assalto A loja João e Maria foi outra cujos planos eram conversados nas interceptações telefônicas Foram detectados e em razão disso, com medidas preparatórias, se antecipando a polícia em vários locais Se antecipou e evitou a realização desses roubos A loja João e Maria foi outra cujos planos eram conversados nas interceptações e se antecipou o alcalde A loja João e Maria foi outra cujos planos eram conversados nas interceptações e se antecipou o alcalde